Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um barrado de crochê. O modelinho de hoje, ele é carreira única, tá? Então, eu vou utilizar essa linha, ela é a Anitex 295, nesse tom de pink. Vou fazer num paninho de amostra e também vou usar a agulha indicada pra esse tipo de fio, que é a de número 1,75. E olhem quem chegou aqui. Bom, pessoal, esse modelinho a gente vai começar um pouco diferente, tá? Eu vou fazer o perfuro aqui, ó. Geralmente eu venho aqui e subo aqui nesse lado, tá? Mas agora eu vou subir aqui, porque eu vou ter que voltar pro meu pontinho dar certo e ficar com as carreiras que eu quero no lado certo. Eu vou ter que começar aqui, tá? E vou subir aqui, ó. Nesse lado, ao invés do outro ali. Vou subir aqui. Ai, escapou minha linha ali, ó. Tão vendo que tem um fio aqui. Então, laço a linha e passo aqui por dentro, tá? Fiz isso, eu vou fazer duas correntinhas pra vir pra esse lado aqui, ó. Pra vir pro lado do meu canto, tá? E daí, aqui no cantinho, eu vou fazer um perfuro, que nem eu sempre faço. E vou laçar a linha na agulha e vou fazer um ponto baixo. Que nem a gente sempre faz. Se tu achar melhor virar o pano pra trabalhar, beleza. Eu vou fazer assim pra... Porque eu quero que o fio fique no lado avesso, né? E que o pontinho também fique do lado certo. Calma aí. Tá difícil aqui, que o meu paninho ainda é... O paninho de amostra ainda é meio... Virgem nos buracos. Aqui, ó, subi... Com o fio aqui, laço a linha e passo por dentro dos dois fios, tá? Ficou assim, tá? Então, eu vou agora dar a sequência no crochê nesse sentido aqui. Se você quiser fazer, trabalhar só a lateral do crochê... O pontinho vai ficar assim no início e no final, tá? Daí, tenta fazer igual no final. Se não, se tu for dar toda a volta... Quando chegar aqui, tu vai fazer o pontinho que desce aqui. Duas correntinhas pra chegar aqui no canto e o ponto baixíssimo em cima do ponto baixo, tá? Daí, vai ficar exatamente igual como todos os outros paninhos. Mas isso eu vou mostrar aqui também. Agora, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Uma, duas, três. Vou laçar a linha na agulha e dentro dessa correntinha eu vou fazer dois pontos altos, tá? Ponto alto, pra quem não lembra, é só passar a linha aqui, ó. Laçar a linha na agulha. Fiquei com três fios na agulha. Laço a linha, passo por dentro de dois. Laço a linha e passo por dentro de dois. Mais uma vez, faço mais um ponto alto. E o meu gatinho tá me atrapalhando. Calma aí, já volto. Não, não vai precisar. Ó, passo por dentro de dois fios. Laço a linha e passo por dentro de dois fios. Fiz isso, tenho três pontos altos contando com as três correntinhas. Faço duas correntinhas aqui. Laço a linha na agulha e faço mais três pontos altos, tá? Aqui, ó. Um. Dois. E três. Então, agora, eu vou dar sequência pro meu caseado, tá? Eu viro aqui, ó. Vou usar esse ponto alto aqui como caseado, como a distância do caseado. E vou fazer um ponto baixo alargado aqui no meu paninho, ó. Fiz isso, agora, eu faço duas correntinhas e faço mais um caseado. Venho aqui, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo. Agora, eu viro o meu trabalho aqui. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E faço um ponto baixo dentro aqui do meu caseado, ó. Tão vendo? Então, faço mais três correntinhas. Venho ao centro do meu leque aqui e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. E, novamente, aqui dentro do meu leque, faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Trago a linha aqui por trás da agulha. Subo com três correntinhas. E, agora, nessa argolinha aqui que a gente fez, eu vou trabalhar um leque exatamente igual a esse, tá? Vou fazer dois pontos altos aqui dentro. As três correntinhas vão equivaler a um ponto alto, tá? Faço aqui, ó. Três pontos altos, duas correntinhas. Laço a linha na agulha e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Tão vendo como vai ficando? E, então, agora, eu laço a linha na agulha, sem fazer correntinha nenhuma. Pulo pra essa próxima argolinha aqui menor que a gente fez, tá? E faço a mesma coisa. Eu vou fazer um leque com três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. E vou usar, então, a altura aqui do ponto alto pra fazer o meu caseado aqui, ó. Fazer a distância e fazer um ponto baixo alargado aqui pra fixar o meu barrado na toalha. Vai ficar assim, ó. Temos já um aumento aqui com mais um leque. E agora a gente vai ir pro último aumento, que vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Faço duas correntinhas aqui. Deixo o distanciamento necessário. E faço ponto baixo no paninho. Viro o meu trabalho aqui. Deixa eu trazer a linha aqui. Subo com três correntinhas. Faço um ponto baixo aqui dentro do caseado. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó, no centro do meu leque. Faço um ponto baixo. Então, faço mais três correntinhas. E mais um ponto baixo aqui. Faço três correntinhas de novo. E pulo pro centro do próximo leque, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo. Então, faço três correntinhas. E mais um ponto baixo. Aqui. Agora eu viro o meu trabalho aqui. E novamente eu vou subir com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha e fazer dois pontos altos aqui dentro da minha corrente. Um, dois, faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha e faço mais três pontos altos dentro dessa argolinha. Um, dois, três. Sem fazer nenhuma correntinha, laço a linha na agulha e pulo pra essa próxima argolinha aqui, tão vendo? E aqui eu faço a mesma coisa. Faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, e três. Ó, tão vendo como tá ficando? Tá aumentando, né? E vou aqui, sem fazer nenhuma correntinha, pulo pra próxima argolinha e faço a mesma coisa. Três pontos altos. Um, dois. Três. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Então, deixo o distanciamento aqui na altura do ponto alto e passo o ponto baixo no meu paninho. Aqui, ó. Vai ficar assim o nosso bico. Gente, agora a gente já sabe mais ou menos quanto a gente vai precisar pros próximos bicos, tá? Ó, eu utilizei um, dois, três, quatro, cinco, seis caseados pra fazer esse bico. Os próximos a gente vai fazer sempre a partir daqui, ó. Então, a gente vai utilizar quatro caseados. A partir do momento que tu fez esses seis, agora tu pode fazer uma contagem de quatro em quatro caseados, mais ou menos a distância que tu usa pra fazer quatro. E já deixar marcado no paninho pra ele dar certo quando chegar aqui no final, tá? Eu vou mostrar mais um com vocês, pra vocês verem que a gente vai fazer a partir desses dois. E daí, eu mostro esse, depois concluo e mostro ele prontinho pra vocês, tá? Ó, eu vou fazer aqui duas correntes. Exatamente como a gente fez ali no início. E venho aqui e faço um ponto baixo. Então, viro o meu trabalho, faço três correntinhas, venho aqui dentro dessa correntinha do caseado e faço um ponto baixo. Então, faço três correntinhas, venho aqui no centro desse primeiro leque, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e mais um ponto baixo. Como a gente quer diminuir agora pra aumentar e ficar esse formato do bico, eu vou fazer isso até esse primeiro, tá? Quando der três, eu faço isso até o primeiro. Então, eu viro o meu trabalho e começo a partir dessa carreira aqui, ó. Então, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Laço a linha na agulha. Dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar com os dois pontos altos, tá? Aqui, um. Dois. Então, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho dentro dessa própria argolinha aqui, que a gente já tá trabalhando, e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Ficou assim. Laço a linha na agulha, pulo pra essa próxima argolinha aqui, ó. E faço a mesma coisa. Um leque com três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. E faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Aqui. Então, venho aqui, ó. Deixo o distanciamento na altura do ponto. E faço o ponto baixo. Ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer esse com três. Que não tem... Eu fiz ali com vocês uma vez, vou fazer exatamente igual, ó. Faço um caseado. Aqui. As duas correntinhas e o ponto baixo. Viro o meu trabalho. Subo com três correntinhas. Venho aqui dentro do meu caseado e faço um ponto baixo. Então, faço três correntinhas pra chegar no centro do próximo leque. Venho aqui e faço um ponto baixo. Então, faço três correntinhas pra ter uma argolinha ali pra trabalhar o leque da próxima carreira. Faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho aqui no próximo leque e faço um ponto baixo. Então, faço três correntinhas. E faço mais um ponto baixo. Viro o meu trabalho de novo. Trago a linha aqui por trás da agulha, né? Fica mais fácil de trabalhar. Então, venho aqui. Subo com as três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Faço a linha na agulha. Venho dentro da argolinha e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Faço a linha na agulha e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Ó, fiz aqui. Agora, laço a linha na agulha e pulo pra próxima argolinha. E faço a mesma coisa. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Laço a linha na agulha. Venho na próxima argolinha aqui. E mesma coisa. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Laço a linha na agulha e... Três pontos altos novamente. Um. Dois. Três. Aqui. Vejo o distanciamento e faço o meu ponto baixo no meu paninho. Aqui. E vai ficar assim, ó. O nosso pontinho. Aqui na minha toalhinha... Deve dar mais... Mais dois, eu acredito. Dois apertadinhos aqui. Então, eu vou seguir fazendo. Quando eu tiver ela na pontinha, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Também vou mostrar o finalzinho, quando eu terminar os caseados, tá? É só seguir fazendo como eu orientei vocês aqui. Se tiver alguma dificuldade aqui, volto o vídeo até essa parte aqui. Até o final desse aqui. E da sequência, fazendo a mesma coisa de novo aqui, tá? Vou concluir aqui essa lateral e logo volto. Bom, eu fiz aqui, ó. Terminei a lateral, tá? Ó. Tão vendo aqui? Deu quatro bicos, assim. E a nossa lateral, ela tem que terminar com essa terceira carreira de leques, tá? Pra dar o desenho completo aqui. Então, aqui, ó. Agora, eu venho, faço o perfuro e faço um ponto baixo pra fixar aqui. Porque eu tô no meu canto, tá? Se tu quiser concluir a tua lateral assim, sem fazer caseado em volta de todo o pano, beleza. Daí tu corta a linha e arremata aqui. E daí vai terminar exatamente como no início aqui, com um ponto baixo, ó. Tão vendo? Mas, como eu acho mais bonito concluir com caseado, eu vou fazer duas correntinhas aqui. Vou fazer o meu ponto baixo alongado aqui. E vou dar sequência no meu caseado em volta de todo o meu paninho. Sempre com duas correntinhas, deixando o distanciamento pra essas duas correntinhas. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. E um ponto baixo. E assim, eu vou fazer em volta de todo o meu paninho, tá? E quando eu chegar aqui, vou concluir com ponto baixíssimo no ponto baixo aqui do canto, tá? Eu vou fazendo aqui. Quando tiver concluindo, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou prontinho. Chegando aqui no final, ó. Dessa lateral. Vou fazer aqui duas correntinhas. Caseado normal. Venho aqui, ó. No mesmo perfuro do ponto inicial. E faço um ponto baixo. Então, faço duas correntinhas. Venho aqui no nosso ponto baixo. Aqui. E faço um ponto baixíssimo. Laço a linha, passo ali por dentro. E passo aqui por dentro do meu pano. Do meu pano, não. Do meu ponto da minha laçada. Então, só cortar a linha e fazer os nós necessários. Olhem como ficou o nosso crochê. Eu, particularmente, amei demais esse barrado. E achei bem tranquilo de fazer. Até pra medir as distâncias. Lembrando que ele é múltiplo de quatro. A gente faz de quatro em quatro, mais seis. No caso, o primeiro aqui, ele vai ter seis, né? E os posteriores vão ter sempre quatro. Quando tu fizer o primeiro, tu pode ir contando mais ou menos, ó. Medindo, assim, a distância de quatro. E marcando sempre o final de quatro com uma reguinha, tá? Então, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se você vê no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelo. E compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.